No contexto religioso, a Bíblia diz que as pragas servem para neutralizar o poder do Deus de Israel com os deuses egípcios, anulando-os. De acordo com o livro, Êxodo 12 e 12, todos os deuses do Egito seriam julgados até a décima e última praga. O texto dizia, Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Veja agora as 10 pragas do Egito. Primeira praga. A água é transformada em sangue. Toda a água do Egito foi transformada em sangue e até mesmo os rios foram contaminados, vindo a morrer todos os peixes. Segunda. Praga das rãs. Esta praga surgiu após Arão, irmão de Moisés, que o acompanhou durante todo o processo, estender a mão sobre o Egito e, sob intercessão do Deus dos hebreus, fez surgir rãs de todos os lugares. Terceira. A praga dos piolhos. Da mesma forma que o Egito foi infestado por rãs, desta vez vieram piolhos a encobrir a população e todos os animais. Quarta. A praga das moscas. Bem semelhante às anteriores, a quarta praga deixou o Egito infestado de moscas. Quinta. A peste de Muhain. Desta vez Moisés estendeu a mão sobre o Egito e por ordem do Senhor surgiu uma praga nos animais em que muitos morreram e grande foi a perda para os egípcios. Sexto. A praga das feridas. Diante da resistência de faraó, que a cada praga aceitava libertar o povo, mas assim que elas cessavam voltava a reter os hebreus com o escravos, o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que enchessem suas mãos de cinzas e jogassem para os céus. Assim o fizeram e as cinzas se transformaram em úlceras em todo o Egito, tanto nos animais como nas pessoas. Sétimo. A praga do granizo. A resistência por parte do faraó se repetiu, e assim, o Senhor pediu a Moisés para estender seu cajado por todo o Egito, exceto a região onde vivia o povo escolhido, o povo a ser liberto, e foi assim que uma chuva de pedras destruiu toda a plantação. Oitavo. A praga dos gafanhotos. Nesta praga, pela oitava vez o Senhor tocou no povo egípcio a fim de fazer justiça e libertar seu povo, enviou um vento que passou seguido de inúmeros gafanhotos devorando muito do que possuía o faraó. Mas uma vez ele cedeu, mas somente até a praga cessar. Nono. A praga da escuridão. Desta vez, todo o céu do Egito se tornou trevas, e passaram dias na escuridão. Décimo. Morte do primogênito. Esta foi a última praga, em que todos os primogênitos foram mortos, desde os animais até os servos, inclusive o filho do próprio faraó. Houve grande comoção no Egito quando por fim, após muita insistência, o faraó a concordou em deixar o povo sair. De acordo com as escrituras, o faraó chegou a arrepender-se, indo atrás do povo, tentando capturá-lo de novo, porém sem sucesso, sendo que os soldados morreram afogados. Essa passagem bíblica ficou popularmente conhecida como Deus abriu o mar vermelho. Gostou do vídeo? Então, clique em gostei e inscreva-se no canal.